Eu não trouxe tanta roupa assim. A senhora trouxe roupa muito fina pra vestir aqui. Eu quero ver a senhora montar a cavalo com esses vestidos. Na verdade, eu nunca andei a cavalo na minha vida, Ritinha. Ah, a não ser de charrete, é claro. O doutor Luiz gosta muito de passear a cavalo. Quando a Zuka tava aqui, ele e ela ficavam horas cavargando pela fazenda. Não ligue para ela. A Ritinha, às vezes, é muito exagerada. A Zuka é aquela moça do hotel? É. Ela passou alguns dias aqui na fazenda ajudando a mamãe com o enxoval do bebê. E como ela e o primo Luiz gostavam muito de montar... Eles passearam juntos. Não vejo nenhum mal nisso. Nem eu disse que tinha maioridade. Até porque a Zuka é noiva do Tobia. Ô, Ritinha, deixa a Piquitita arrumar as roupas dela em paz. Vai lá pra cozinha, vai. Vai, ajuda a Maria. Olha, Piquitita, não reparem nos modos da Ritinha. É, ela às vezes fala demais. Não, não reparo, não. Na verdade, o que me interessa é saber como o Luiz está de saúde. Ah, a mamãe cuida dele como se ele fosse um filho. Se depender do que ele comer aqui, em dois tempos ele vai estar curado. Não, ele até engordou de tanto comer. Eu não vejo a hora dele voltar pro Rio de Janeiro, curado dessa doença. Ele voltando, vai ser esse caso. É. Isso ainda não está acertado, mas... Mas eu espero que sim. Na verdade, vai depender mais dele do que de mim. Você está com ótima aparência, filho. Estou me cuidando, papai. Não teve mais febre? Só aquela vez que me expus demais ao sol. Depois disso, nunca mais. E a tosse? Nem sinal dela. Pode ficar despreocupado, papai, que eu estou ótimo. Eu estou mais tranquilo agora que vi você. Eu estou querendo voltar para o Rio de Janeiro assim que resolver essa ação do Tobias. Nem pensar. Nem pensar. O doutor Edmundo recomendou que você fique aqui por mais três, quatro meses... ...até que essa lesão cicatrize de vez. Três, quatro meses, papai? O senhor deve estar brincando. Não, não estou não, senhor. São recomendações médicas. Agora me conta essa história aí dessa ação. Como é que você se meteu nisso? Por causa do primo. Não é bem uma disputa de terras, papai. É uma disputa política. Uma disputa política entre o primo Boanerges e o coronel Justino. Coronel Justino? É. O coronel Justino é o único rival político que o primo Boanerges tem por essas bandas. O senhor ainda vai ouvir falar muito nele, papai. Coronel Justino. Aqui, você manda o Anastácio preparar dois cavalos manso. Um para o primo e outro para a tarde, dona pequenininha. Eita, não é mais esquisito, não é não, papai? Você tem a moda do homem, o que é isso? Ela é noiva do primo? Desculpa, papai. Claro. O senhor quer mais alguma coisa? Não, não. Você disse para o Anastácio só isso. Preparar os cavalos e deixar aqui por perto da casa. Para amanhã cedo tem que sair correndo atrás deles aí. Sim, senhor. Eu podia perguntar mais uma coisa antes de ir? Pergunta, Bia. Você ouviu a zuca? Hum, hum. Claro que veio, né? Por dois minutos. Foi chegar e ela sumiu. A tua noiva é muito caipira demais ou tudo bem? Ela é muito encabulada, Padinho. Mas eu acho que isso é bom, não é mesmo? É, mesmo. Eu já vou indo, Padinho. Tá, senhor. Me dá um salário aqui, velho. Você já sumou? Sou meio, Cornelio. Mas se o senhor quiser conferir, são 423 mil reais. Só isso? O senhor esqueceu que o pessoal do Mornege não recebeu e vale? Ah, verdade. Tá todo mundo com o dinheiro no bolso e contando prosa. Estão tudo dizendo que vão fazer compra na cidade, Cornelio. Deixa aí, Zaqueu. É. Eu vou ter de melhorar meus toques se não quiser perder a freguesia, Cornelio. Agora que eles estão com o dinheiro na mão, esquece de correr, né? Sossega, Zaqueu. Eles vão querer farrear lá na cidade. Você vai ver no que isso vai dar. Cornelio. O pessoal do Cornelio Mornege não comprando mais aqui, a gente vai continuar com a sociedade? Eu ainda não sei, Zaqueu.